oi olá olá gente lojas que fazem correio coisa boa a partir de 12 peças está fazendo o correio e ônibus de excursão seis peças tá bom os telefones aqui tem várias lojas então gente eu tô no voucher premium tá essa aqui é a 3142 nessa loja terceiro andar do voucher premium que eu tenho playlist tem playlist de rotas também gente entrei lá vamos começar pelo linho né que está em alta quanta cor de linha esses vezes já atacado aqui é só atacado o mínimo três peças tá 57 quer dizer não tem varejo né não tem preço de varejo só que é sexta e sábado sexta e sábado tem varejo aí vai aumentar o que 10 reais não tá só 10% gente mas só sexta e sábado tá olha que linda essa tá 57 reais tem outras cores tem no rosê e no preto rosê preto e tamanhos tmg tmg e essa tem no azul e não preto também tem que mexer deixa eu tecido tecido é um tipo de malha ela estica ela estica estica um pouquinho tá ó ó essa 39 reais olha essa blusinha 35 crepe do bom acabamento perfeito, manguinha sobreposta essa blusa aqui, essa cigana aqui é estilo uma viscose magnetada, que é aquela viscose aveludada da boa R$39,00 olha como ela é, que linda esses manequins estão perfeitos olha olha esta blusa aqui, que linda R$39,00 também super moderna, coisa chique nossa, terceiro andar tá com coisas muito chiques roupas muito chiques, olha esse shortinho, ele tem preguinha que gracinha, R$45,00 tem babadinho aqui e com essa blusa ficou incrível olha, outro short aqui de R$35,00 esse já é linho qual o tamanho desses shorts? esse é PMG essa blusinha de amarrar em seda crepe de seda R$39,00 com esse shortinho ficou lindo olha essa aqui R$43,00 esse shortinho também linho PMG também? sim e o G veste R$44,00? e o G veste R$44,00? ah, veste R$42,00 R$42,00 as blusinhas tem PMG também que veste R$42,00 essa daqui tá R$43,00 é um crepe de seda também olha as cores a combinação de cor tá demais olha aquela também aquela está R$35,00 essa blusa essa aqui tá R$37,00 tudo viscose da boa tá? deixa eu ver essa regata aqui olha, tem uma promoção R$30,00 olha essa daqui R$33,00 as alcinhas de crepe de seda viscose de seda viscose é linho como é que é? viscolinho, né? que chama? é viscolinho que é aquelas viscose misturada com linho olha que linda R$33,00 aí a Lisa, né? que vai tá R$25,00 a Lisa vai tá R$25,00 qual que é a Lisa? mostra uma olha, as Lisa assim vão estar R$25,00 alcinha regulável tudo acabamento perfeito vira um pouquinho pra ver a outra cor olha essa azul piscina que linda decote V tem a pensa pra modelar a parte do peito e ela tem um charme aqui que é um pouquinho mais comprida atrás e mais curta na frente linda, linda gente, tem umas blusas brancas aqui incrível cadê aquela que você pegou que tem um babado aqui ela tá quanto? R$39,00, né? que você falou? isso R$39,00 é Lameche Lameche o nome dessa loja olha como é essa blusa R$39,00 aí eu acho demais essas blusas olha a manguinha um crepe maravilhoso olha ali tem uma azulzinha olha as blusinhas daqui tudo nessa faixa de preço que eu falei tem R$25,00 R$33,00 R$35,00 R$37,00 R$38,00 R$39,00 mas tudo assim tecido perfeito de escolhinho tá? essa cor azul piscina aqui olha esta gente que linda e essas daqui bordadas? deixa eu ver segura um pouquinho aqui pra mim por favor deixa eu ver não tem mais ah tá não tem mais só tem então aqui vocês vão encontrar também algumas peças assim que não tem mais grade né? isso não tem mais grade que aí vocês tem que vir aqui e ver o que tem no dia como essas daqui na faixa de essa tem porque dois preços R$43,00 um é dinheiro e um é dinheiro e um é cartão tá? a mínima é seis ah tá R$43,00 R$47,00 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 no cartão aham aí vai ter essas daqui ai segura um pouquinho essa é R$44,00 e R$48,00 no cartão o escolinho lindas são muito lindas as blusinhas olha tem rosadas também ui essa daqui que legal olha essa bem alta a manga sobreposta R$42,00 e R$46,00 no cartão o escolinho então é isso gente olha a loja como é bonita tem até uma bolinha aqui pra vocês mostrar de novo os manequins pra encerrar o vídeo beijos até o próximo